Música Fala meu povo, tudo bem com vocês? Hoje o nosso Ginga Baiana vem bem diferente. Nós vamos mostrar um pouquinho como foi o Dia Internacional da Dança. Dia 29 de abril. Mas antes, vamos lá. Você já fez a sua inscrição no nosso canal? Ainda não? Então não perde tempo. Faz logo a sua inscrição e ative o sininho para receber as notificações. Vem com a gente e vem conferir como foi esse dia. Bem lindo, cheio de muita dança, muita alegria e muita animação. Nordeste é a suplicidade. Nordeste é não ter medo de lutar. Nordeste é humildade. Quanto mais eu nordestino, mais tenho por cima. Eu amo meu Nordeste, apesar da soca e de todas as dificuldades. Oh Deus, perdoe esse pobre coitado, que de joelhos resolveu no pai, pedindo pra chuva cair sem parar. Oh Deus, será que o Senhor se salvou? E só por isso o sol se arrepiou, fazendo cair toda chuva que ia. Senhor, eu pedi para o sol se esconder no piquinho, pedi pra chover, pra chover de um anzinho, pra ver se nasceu uma planta no chão. Dia 29 de abril é o dia em que comemoramos o Dia Internacional da Dança. Nesse dia, as pessoas que amam dançar fazem as suas homenagens a essa arte, que além de movimentar o nosso corpo, movimenta também a nossa alma, trazendo saúde, prazer e bem-estar para quem a pratica. Tchau, tchau. A Câmara Setorial de Dança de Nielce, que reúne grupos e academias de dança da nossa cidade, todo ano faz as suas homenagens a este dia. E esse ano não foi diferente. No dia 29, toda a setorial se reuniu na porta do teatro para prestar as suas homenagens. Essas homenagens também serviam como forma de um protesto pacífico, pois hoje a nossa cidade encontra-se com o teatro em reforma e em manutenção, para apresentações de dança, de arte e de cultura da nossa cidade. Esperamos que logo em breve o teatro abra suas portas, para que o povo da nossa cidade continue fazendo arte e cultura. Porque um povo sem arte e sem cultura é um povo sem história. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Foi muita dança, muita arte, muita cultura. Olha quanto grupo foi, quantas escolas e academias de danças maravilhosas tem a nossa cidade de hoje. Bianca, fala para a gente. Tudo que tem uma noção que vocês sentiam nesse dia, tudo que todas as academias representaram aqui no Dia Internacional da Dança. Bom, primeiro, obrigada. A gente não teve estudo também, você não teve. A emoção foi que todo mundo abraçou dentro da medida do possível. A Secretaria de Cultura com a estrutura, as pessoas que estavam junto, mas as academias que estavam presentes, mostraram a sua diversidade, que estão aqui brilhando, que estão aqui querendo mostrar, que estão presentes na cidade de Leste. E o público? O público ficou até o final. Isso quer dizer o quê? Que o público quer a arte, o público quer a dança, presente sim na cidade de Leste. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez pela audiência de vocês e continuem ligados na minha, na sua, na nossa. Xinga Baiana! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto